Ó, esse vídeo de 15 segundos tem quase 5.500 views. Vamos ver o que acontece nesse vídeo? Vou dar um play aqui nele. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles retro. Hoje é mais um Retro News. Então, todo mundo que curte esse programa já está mais feliz agora. Tenho três notícias iradas pra vocês. Mas eu queria começar agradecendo todo mundo que participou da live ontem e há três dias atrás. Foram as maiores lives aqui do canal. A galera participou do superchat. A galera virou membro durante a live. Foi muito louco. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Aproveitando, se você curte o meu conteúdo, aproveita pra se inscrever, deixar um like, comentar. Quem sabe virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Você vira um bot. E assim que você vira membro, você recebe uma medalhinha, que é um ovo. Depois de um mês, esse ovo choca pra um robozinho que vai crescendo até virar um robô gigante. É bem maneiro. Mas tem outras maneiras de ajudar também. Você pode compartilhar. Você pode comentar, interagir com a galera. Ir lá no nosso Discord. Se você quiser ir lá no Discord, é muito fácil. É só entrar aqui no canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Ali você encontra o link pro Discord. Troca ideia com a gente. Mas sem mais delongas, bora pro Retro News. A primeira notícia do dia é uma enciclopédia brasileira de consoles portáteis. Tá sendo lançada agora. Se liga nisso aqui. Esse daqui é um site que eu criei. Na verdade, é o meu site. Victoriemini.com Ele tinha coisa sobre fotografia antes. Mas como eu tô focando mais nisso aqui com vocês. E ninguém acessava muito ele. Ninguém usa mais portfólio como site. A galera entra no Instagram, coisa assim. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou zerar meu site. Aí um dia eu acordei, apaguei tudo que tava nele. E criei esse site aqui, meio que do zero. Em cima de um template. Então já começa. Você ama consoles portáteis, certo? Então arrasta pra cima. E quando você arrasta que diz Esse site é feito por membros de confiança da comunidade Retro Gaming. Nosso objetivo é centralizar toda a informação que te permita tirar melhor proveito desses consoles. Aqui a gente não fala sobre nada errado. A gente só ensina a configurar os aparelhos e os emuladores. Não ensina onde encontrar jogo, nada disso. Eu coloquei aqui todos os aparelhos que a gente já falou no canal. O único que a gente não falou no canal é o PS Vita, que eu não tenho. Mas tem um membro lá no Discord que é o Titi Clash. É um youtuber também. Se você tem PS Vita, você com certeza conhece ele. E eu vou talvez pegar algumas informações aí com ele e linkar pra um blog dele. Que ele tem um blog sobre o PS Vita. O Polkiri aqui é o mais completo. Eu... A maioria dos outros estão vazios ainda. Mas aqui no Polkiri eu coloquei um pequeno resumo. Um vídeo que ensina os primeiros passos a instalar também. A instalar o Retro Z. Aqui eu coloquei uma lista dos firmers que rodam nele. Eu vou colocar link. Como instalar portes. Eu tenho um vídeo sobre isso. Mas vou colocar aqui uma descrição escrita. E lojas recomendadas que tem bastante avaliação. Lojas oficiais. Coisa assim. E por final as compatibilidades. Que nas lives a gente cria uns excels juntos. De qual jogo funciona bem e qual não funciona. E eu vou colocar esses excels, excels, sei lá, excels aqui. Essa é a primeira notícia. Uma enciclopédia brasileira de retro gaming. É uma enciclopédia comunitária. Por enquanto só eu estou criando. Mas hoje um novo usuário entrou aqui dentro. Vamos ver se ele já atualizou alguma coisa. Não, ele não colocou nada ainda. Mas o Luiz Gabriel, ele está aqui como autor dessa página. Ele vai escrever algumas coisas aqui dentro. É isso. Então se você visitar essa página aqui já já. Vai ter mais informação. Se quiser ajudar ela. Vai lá no meu Discord. Troca ideia comigo. Que a gente... Que eu coloco você aí como colaborador da página. Para poder escrever também. Próxima notícia. Esse ano, se vocês não sabem, é o ano que Zelda, aquele jogo que pelo menos eu amo e muitos de vocês devem amar também. Está completando 35 anos. Eles são um ano mais novo que o Super Mario. O Mario foi inventado há 36 anos. Ano passado foi o aniversário de 35 anos. Agora, como o aniversário de 35, é um ótimo momento. Se você é fã de Zelda e não tem um Nintendo Switch, para adquirir um Nintendo Switch. Porque esse ano está saindo... Se eu não me engano, esse ano que saiu Hyrule Warriors. Agora não lembro se foi esse ano ou ano passado. Tá, mas esse ano está saindo uma expansão para o Zelda Hyrule Warriors. Eu estou aqui no site do Nintendo Life. Isso é uma coisa legal. Não é tipo de outro mundo, mas é maneiro. Mas vai sair Zelda Breath of the Wild 2, ano que vem. Com umas coisas incríveis, com ilhas flutuantes. Esse braço aqui, olha. Muita gente não percebeu, mas esse braço aqui parece que já é o Shaker Slate embutido dentro do Link. O cabelo dele está tão comprido, está tão diferente. Vai sair um Game & Watch do Zelda. E isso eu estou muito animado, cara. Olha só que coisinha linda. E eu nem gosto muito de verde, mas esse verde aqui com o vermelho está muito nostálgico. E vai rodar vários jogos do Zelda aqui dentro. Vai rodar, além de uma réplica do jogo do Game & Watch, ele vai rodar os Zelda 1 e 2 do Nintendinho, que é o NES. E vai rodar o Zelda de Game Boy preto e branco. Não era o Zelda DX, o Zelda Link's Awakening DX, que é colorido. Que era de Game Boy Color. Aqui, está aqui o nome dos jogos. Muito irado, muito irado. E já dá para comprar. Está 50 dólares se comprar adiantado. 45 dólares se comprar direto no site da Nintendo. Tem gente que já está vendendo. Apesar dele só ser lançado, se eu não me engano... Cadê a data? Tinha a data aqui em algum lugar. Vai ser vendido só em novembro, se eu não me engano, que eu tinha visto. Agora eu perdi a data. Mas tinha uma data aí em algum lugar. E eu esqueci de mostrar também, ou pelo menos eu não abri aqui, porque, sei lá, acho que eu não achei. Aqui. Esse joguinho do Zelda. Joguinho não, jogaço do Zelda. Skyward Sword vai... Ele era do Nintendo Wii. E agora ele vai lançar um remake dele para o... Um remake ou uma masterização? Não sei agora. Mas ele vai relançar para o Nintendo Switch. Com vários controles bem irados. Já estão vendendo acessórios. Tem controle... Esse controle aqui é to Skyward Sword. Ai, que coisinha linda. Como eu queria ter esse Joy-Con. Como eu queria morar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil... Aqui é 60 dólares. Aqui no Brasil vai ser mil reais. É assim. Tá, essa é, na real, uma das maiores notícias. Eu acho que é muito importante. A Nintendo fez alguns anúncios importantíssimos do Zelda aí recentemente. A gente finalmente viu o gameplay do Breath of the Wild 2. E a última delas, e talvez o motivo pelo qual alguns de vocês estejam aqui, RG552 da Ambernick. Querem ter alguma novidade dele? Ó, esse vídeo de 15 segundos. Tem quase 5.500 views. Vamos ver o que acontece nesse vídeo. Vou dar um play aqui nele. É isso. O vídeo é isso. Vocês entenderam o que tá acontecendo? Ele esquenta tanto, mas tanto, que tem um cooler aqui dentro que empurra esse papel com toda essa pressão. Olha só a força que o papel tá voando pra cima. É um bagel leve também. Claro que não é. Nossa, que forte. Olha só. É isso. O vídeo de 5.500 views é isso. Vamos dar um like, que eles merecem. Esse ano é um mini, mini, mini update aí do RG552, que é o próximo console da Ambernick, que vai ter uma tela de 5,5 polegadas e vai rodar God of War de PSP liso. Pelo menos pelo que a gente viu nos vídeos ali. Tem um outro vídeo do outro Retro News que eu mostrei algumas imagens. Essa semana não teve muita notícia de update desses consoles. Não saiu nenhum custom firmware novo. Eu sei que tem Android pra sair em quase todos esses consoles. Nos RG351, no RG B10 Max. Quase tudo vai sair Android, mas ainda não tá pronto. Tem alguns problemas com Wi-Fi. A mesma equipe meio que tá envolvida em todos e vai deixar tudo certinho pra gente. Então fica ligado aqui no canal também. Se você não tá inscrito, se inscreve. Clica no sininho. Quando tiver novidade sobre Android, RG552, da Ambernick, ou algum jogo do Zelda, ou coisa assim, eu vou postar aqui. Quando sair esse novo jogo do Zelda no mês que vem, com certeza eu vou fazer muita gameplay dele, mas provavelmente lá na Twitch. Então se você não me segue lá na Twitch, vai lá. É o mesmo nome que tá aqui, Victoriemini. Você me encontra, me segue lá. Tô quase virando um affiliate, um parceiro deles lá. Parceiro da próxima etapa, depois do affiliate. Mas aí a gente já consegue fazer as coisas acontecerem por lá também. Galera, muito, muito obrigado. Valeu por participar das lives. Lembra que, de repente, se você tiver afim de visitar aqui o site ou entrar, Victoriemini.com ou Victoriemini.com.br, tanto faz. Você acessa aqui e tira qualquer dúvida que você tiver. Se você tiver alguma informação, se você souber de algo que não tá ali ainda, me fala, me manda por escrito, de alguma forma que eu possa só copiar e colar aqui dentro, que a gente vai criando, centralizando essas informações. Muito, muito obrigado. Vocês que estão assistindo até o final, já estão me ajudando muito. Vocês são demais. Eu não queria pedir mais pra vocês, mas se quiser, se inscreve, deixa o like, comenta. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoriemini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.